Hoje é sexta-feira tem aquele resumo da semana que vocês adoram, eu também, de um jeito bem descontraído. Fernando Jordão e César Camilo, do SBT News. Pode chegar! 31 39 37, deu uma média. É, meus amigos, o governo do Distrito Federal decidiu acabar com a exigência de uma das medidas mais ineficazes para conter a pandemia de Covid-19. A ferição de temperatura em lojas e locais fechados. Olha, César, eu conheço gente que já viu o disco voador, conheço gente que já viu o espírito, mas nunca vi ninguém que foi barrado no mercado porque estava com a temperatura alta. Essa semana aqui no DF, a gente também teve eleição para escolher o nome de dois filhotinhos de onça-pintada lá no zoológico. E os escolhidos foram George and Peter. Vai ver que pegaram esses nomes de Lorde Inglês para ver se elas se comportam e não fazem que nem aquelas de Foz do Iguaçu, né, que mataram um monte de Flamengo. Por falar em Lorde Inglês, eu quero destacar aqui a elegância britânica da equipe do SBT Brasília. Olha só, a Vitória lá na moto e a Vivi chamando ela de Penélope Charmosa. Vocês são muito finas, meninas. Agora, sabe onde não dá para ir com essas motos? Para o Uruguai. Sim, vou falar de Libertadores porque não dá para chegar com essa moto no Uruguai. Também não dá para ir para Montevidéu se você já tiver compromisso. Foi o que aconteceu com um pai aqui de Brasília que ficou 100% pistola quando soube que o colégio do filho dele marcou a formatura exatamente para o dia 27 de novembro. Ele mandou uma carta para a escola dizendo que todo mundo sabe ou deveria saber que essa é a data da final da Libertadores, que mais de 5 bilhões de pessoas vão assistir ao jogo e que é uma covardia fazer as famílias terem que escolher entre a partida e a formatura dos filhos. Como eu também vou estar de plantão, decidi escrever uma carta para o meu chefe para ver se ele me libera. Fazer com que o trabalhador tenha que escolher entre a final épica do futebol internacional ou trabalhar para pagar as contas é de uma covardia e de um constrangimento sem precedente. Minhas malas já estão prontas e espero ser liberado. Assinado, Fernando ou Cezinha se você for me demitir. É isso, Vivi. Eu vou ficando por aqui na expectativa de ser liberado. Semana que vem eu te conto se deu certo, viu? Sextou! Gente, o Fernando ainda colocou na conta do Cezinha o possível demissão, né? Depois a gente conta se ele amansou o coração do chefe, né?